É o momento perfeito para arranhar as unhas, né? Ai, que gostoso! Eita, bateu no tripé! Lili! O povo brasileiro tem superpoderes e agora eu vou provar isso para vocês. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Russinha que estuda português. Eu acho que esse bardão já deveria ser trocado para o Sourousinha que estuda o povo brasileiro, porque esse povo tem que ser estudado. Já falamos várias vezes, né, que o Brasil precisa ser estudada, NASA vem, lalá, NASA não vem, parece que, não sei, demoram bastante, então eu tô aqui. Uma russa tá estudando para o brasileiro de verdade e, gente, no fim de semana acabei de ter uma conversa com um grupo de pessoas misturados, gringos, brasileiros, todo mundo, foi um rolê aleatório, como vocês falam, e a gente acabou conversando exatamente sobre isso, sobre vários superpoderes, qualidades brasileiros, que são muito especiais, são muito diferentes para os gringos e que dificilmente você encontra nas pessoas fora do Brasil. É? E o que é mais interessante em tudo isso é que o brasileiro próprio nem percebe que essas qualidades, eles são super importantes, eles são superpoderes. Exatamente assim foi nossa conversa, tipo, os gringos estão percebendo alguma coisa, falando e o brasileiro tá tipo, a gente faz assim a nossa vida inteira, o que que tem especial nisso? Tem muita coisa especial. Outro assunto é que talvez vocês já perceberam que os vídeos aparecem no canal agora um pouco mais raramente. Nesse vídeo eu vou também explicar para vocês porquê, então fica até o final, tem um monte de coisa muito interessante. Só antes de começar a gente tem que verificar se você já se inscreveu no canal, ativou o sininho e eu acredito que você já pode dar o like para esse vídeo, isso é absolutamente de graça. E você não imagina como isso ajuda para divulgar o vídeo. E os algoritmos próprios vão compartilhando, compartilhando. Então para cada joinha e para cada comentário, muito obrigada. O primeiro superpodero brasileiro eu entendi durante a Copa 2002, 2022. Última Copa que aconteceu no Catar, né? Catar. Eu passei essa Copa no Brasil, foi uma experiência única. Eu acho que nem no Catar estava tão divertido e tão legal assistir Copa como no Brasil, com galera, com muvuca, com aglomeração, com diversão e tanto. Não. Mas do que eu estou falando? Estou falando sobre o fenômeno de como os brasileiros se estavam preparando para essa Copa. Comprando as coisas, fazendo decoração, preparando comida em temática, fazendo festas em temática da Copa. Toda empolgação para ganhar, claramente. E depois, a gente já sabe, né? O Brasil foi eliminado e eu fiquei tão triste. Eu lembro que eu ganhei toda essa empolgação, como os brasileiros também estavam muito agitadas. Muito tipo, vamos ganhar, a Copa é nossa. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. E depois, quando não aconteceu, eu fiquei triste. Eu fiquei realmente triste. E os brasileiros esqueceram no dia seguinte. Não estou lembrando, não. Que dia foi isso? No dia seguinte, ninguém já estava ligando. A gente perdeu, perdeu, saiu, não tem problema, vai ter outra Copa. E esse momento me lembrou um monte dos outros momentos, quando o brasileiro tem habilidade de passar rápido os problemas. Os problemas. Não. Então, a Copa só ajudou pra mim, mais uma vez, perceber essa qualidade brasileira que eu chamo, já passou. Aconteceu alguma coisa ruim, alguma coisa saiu fora do controle, alguma coisa imprevisível. Isso não destrui o brasileiro. Eu percebo que os brasileiros realmente têm essa habilidade de achar uma nova fonte da energia e continuar. Como não tivesse acontecendo nada. Tipo, o brasileiro tem uma extra fonte de positividade que ajuda muito em continuar. Eu não sei se vocês percebem isso. A maioria das pessoas no mundo desista várias vezes porque alguma coisa não deu certo. Tem vários barulhos agora lá no fundo. É porque Lili decidiu que agora é hora de brincar. Não presta atenção, presta atenção no que eu tô falando. Lili, o que você está comendo? Eu vou finalizar e a gente vai brincar, eu prometo. Então, o que eu falava? Eu não lembro o que eu tava falando. Fogue em mim! A maioria das pessoas nesse mundo tem muita dificuldade de continuar quando alguma coisa deu errado. Ou quando as expectativas deles não viraram uma realidade, né? Eles não viraram uma realidade. E eu sou assim também, às vezes. E muitas pessoas que eu conheço são assim. É muito difícil de lidar com esse sucesso que não aconteceu, que você tava sonhando. Mas eu vejo isso muito frequente no Brasil. Que as pessoas se levantam e, como não se tivesse acontecendo nada, continuam a fazer as coisas. Copa é só um exemplo pequeno. Várias áreas da vida e no trabalho e nos relacionamentos e na amizade. Você não deu? Não deu. Continuamos a vida normalmente. Não é o fim do mundo. Tô nem aí! Gente, eu não sei se vocês vão entender. Porque é muito natural pra vocês. E não é muito natural nos vários países. O clima brasileiro também é bem diferente dos outros países. Eu nem sabia que vou precisar usar ar-condicionado agora em maio. Em maio! O inverno não chega, não? Ainda bem que estou de insider. E, claro, minhas camisetas preferidas. Camisetas que se chamam tech t-shirt. Ela não desbota e anti-odor. E vocês já sabem que eu gosto e uso realmente bastante. Essa aqui eu tô usando agora. É uma peça clássica, atemporal. Camiseta preta, básica. Se você quer, você usa na academia. Se você quer, você usa pra gravar um vídeo novo pro canal, né? Botou aqueles acessórios e já tudo perfeitinho, bonitinho. Elegância pura. E não só isso. Eu tenho várias outras peças da Insider. As cores são ótimas. Eu acho muito estilosos. É, ou essa é a minha novinha. Não usei ainda, mas olha. E a Insider, isso não é só as camisetas. Por exemplo, eu também uso pra academia, pra praticar esporte. Olha a cor. Hummm. Esses calças de mais um tecido nanotecnológico. Eu não sei como é que eles fazem isso. Mas isso é uma invenção, né? Dá uma olhada no site. Eles têm várias cores, várias modelos, várias coisas. Pra diferentes momentos da vida. E essa camiseta Tech T-shirt que eu estou usando agora é tamanho P. Mas no site tem vários tamanhos até XXGG. Então cada um vai encontrar alguma coisa por seu coração. Que vai te agradar com certeza. Se não faz as compras sem meu código, Olga12. Que vai te dar mais 12% de desconto. E segue o link na descrição do vídeo. Eu gosto de recomendar pra vocês alguma coisa boa de verdade. E que eu uso também. Segundo super poder brasileiro. Que vocês agora nem vão acreditar. Eu juro. Eu já verifiquei. Eu falei com três brasileiros. Se eles entendem do que eu estou falando. E eles falaram, não, mas a nossa qualidade é normal. O que tem especial nisso? Oi, é muito especial. Super poder se chama. Se soltar mais frequente. Gente, eu acho. Aqueles de vocês que já viajaram pra fora. E quem tem amigos gringos. Entendem do que eu estou falando. Sabe aquele rolê com os gringos. Quando precisam uns... Várias horas. Ou várias conversas. Ou várias garrafas. Para o gringo começar. Se divertir. Abrir a boca. Conversar. Sem falar. Até dançar e cantar na festa. Ou no festival. Ou em algum show de algum famoso. E eu não sei como isso funciona. O brasileiro, ele... Se tem um momento pra se divertir. Ou pra comemorar alguma coisa. Ele está ligado. Ele está pronto. 220. Num momento. Agora? Então bora agora. Topo. Topo. Topo por que não? Vamos cair pra dentro. Com certeza vocês já viram várias vezes os vídeos na internet de comparação como cantam parabéns no aniversário no Brasil. Versus em algum país do mundo onde mais parece que algo ruim aconteceu, né? A gente está comemorando ou o quê? Comparando com a vibe. Quando os brasileiros baixam palmas e cantam todo mundo juntos parabéns no Brasil. E eu não sei porquê. Porque o brasileiro é sempre mais pra cima. Ele é mais animado. Ele está mais pronto pra festa. Ele está mais sem vergonha. Isso é uma qualidade que de verdade é tipo um superpoder. As pessoas no Brasil não são tão tipo... Ah, não sei se eu vou agora cantar essa música na karaokê. Não sei como que é meu voz. Não sei se as pessoas vão gostar. O brasileiro se não preocupe com isso. Ele só se quer divertir e pronto. Ponto final. Enfim, ele se diverte e todo mundo se diverte ainda mais. As memórias são melhores, experiência é melhor e vida maravilhosa. E como mulher eu devo também falar sobre os homens, né? Claro, também. Agora estava falando sobre todos, né? Mas imagina sobre os homens. Isso ainda pior. Especialmente nos países tipo como a Rússia. O homem tem que ser sério. Ele tem que dar uma impressão de um guerreiro, protetor. Assim, forte, poderoso e com uma cara assim. É ótimo. Não, todo mundo quer protetor. Essas qualidades são boas quando elas são balanceadas. Não quando você todos os dias tem alguém perpétrito de você com uma cara assim. Às vezes eu quero alguma piada. Ou sair como amigos para comemorar alguma coisa. Para cantar juntos. Ou para dançar até, sei lá. E isso não é uma coisa comum na Rússia. Você encontra muito mais as mulheres dançando, cantando em karaokê. Os caras, eles geralmente ficam de lado mexendo no celular e é bem difícil incluí-los na festa. Quando no Brasil não precisa fazer nada específico para incluir os homens na festa. É um superpoder. É uma coisa muito legal. E por isso as gringas e os gringos se apaixonam fácil quando vêm para o Brasil. E tem tanta história de romance, de algum rolê, de algum date que um gringo tive no Brasil. Porque você não encontra isso frequentemente fora do Brasil. Vocês têm que saber disso. Tipo, eu não sei. Se vocês acreditam. Mas isso é verdade. E se vocês vão me perguntar por que na Rússia é assim. Eu acredito, na minha opinião, que isso é uma herança do tempo da União Soviética. Porque pelo que a gente estuda nas escolas. E pelo que eu estou lendo. Dá para ler na literatura russa. Nas diferentes livros. Que a galera da época da Impíria da Rússia foi mais leve. Aí depois começou a revolução, fome, guerra, prisões para as várias pessoas que estavam contra a União Soviética. Muitas restrições. Então eu acredito que essa época, ela influenciou bastante. É, a resposta seria isso. É a resposta sobre o canal. Porque tem menos vídeos agora. Gente. Primeiramente, eu gostaria muito de convidar vocês para menos outras redes sociais. Como Instagram, TikTok. Porque lá eu estou em contato com vocês muito mais frequente. E no Instagram eu já estava falando para os seguidores. Que eu estou aprontando uma coisa agora para vocês. E essa coisa não está rápida. E pede mais meu atenção e tempo. Então eu não consigo, por enquanto, gravar tanto quanto eu gostaria e poderia. Quanto eu sempre estava gravando para vocês. Mas já, já vai ter uma grande novidade no canal. Nas minhas aventuras no Brasil. E vocês vão saber tudinho. E se vocês querem saber primeiros, me sigam no Instagram. Estou muito ansiosa, mas não vou falar por enquanto, né? Quando tudo vai estar pronto, tudo vai ser revelado. E terceiro super poder brasileiro que está no ar agora mesmo. Porque a gente está no início do maio. E todo mundo está se preparando para uma das celebrações feriadas. Como se chama esse dia? Data comemorativa especial no Brasil. É dia das maias. E o super poder brasileiro é valorizar a família. E agora, o que eu falo? Pode parecer estranho para vocês. Tipo, como assim? Existem nações que não valorizam as famílias? Existem países onde as pessoas não ligam para a família? Gente, não é assim. Ligam, claro que valorizam. Claro que amam suas mães, pais, todo mundo. Mas é diferente. Uns dois, três anos atrás, eu já fiz vídeo para vocês explicando como que é choque cultural. Dia dos Mães no Brasil. Tipo, a gente não tem dia dos mães. Ele até existe. É uma data misteriosa que ninguém sabe quando. Que ninguém sabe qual mês. Eu não lembro, juro. Porque nunca foi comemorado. Nunca estava foco nisso. Eu cheguei no Brasil e vi tudo isso. Vitrines estão com decorações sobre o dia das maias. Todas as lojas fazem promoções ou algumas vendas especiais. As crianças nas escolas fazem alguns presentinhos, alguns coisinhos, não sei como se chama, artesanatos, que eles levam para casa e eu encontro eles na rua ou eu vejo nos meus amigos que têm filhos que eles fazem alguma coisa. E isso é alguma coisa que eu nunca vivi. A gente não tem isso. E eu falei com os meus amigos gringos dos outros países também. E não só a Rússia assim não pensa não. E eles também eram, tipo, surpreendidos. Porque eles não têm na memória que eles estavam fazendo alguma coisa, levando para a mãe no dia das mães. Ou decorações nas prédios, nas lojas ou nos shoppings, né? Não tem isso também. Sem dizer que eles também não sabiam quando os dias das mães nos países deles. Porque também, tipo, sei lá, tem que ver na internet, né? E não porque eles não amam suas mães, né? É óbvio. Tipo, parece que até os laços das famílias brasileiras são mais fortes do que laços das famílias que eu costumava ver antes de me mudar para o Brasil. E todo ano, quando vem de novo o início do maio e eu começo a ver essas decorações e o assunto começa a ficar no ar, eu começo a pensar sobre isso. Por que a gente não tem? Por que no meu país é diferente? Interessante isso. E se você não assistiu aquele vídeo sobre o dia das mães que eu fiz para vocês antes, assista depois. Eu estou explicando essa história mais detalhezamente. Detalhezamente? Tem palavra detalhado. Detalhezamente como... Não sei. Fala nos comentários. Mas fora do dia das mães, tem outros fenômenos no Brasil. Quando as pessoas têm feriado ou férias, eles vão para a cidade dos seus pais. Vão para visitar os pais nas férias. Então, quando as pessoas adultas moram na cidade diferente, tipo, na cidade grande, os pais ficam na cidade pequena. Eles se encontram muito frequente pelo padrão que eu costumava ver a minha vida toda. Tipo, realmente, os relacionamentos continuam ficando fortes. As pessoas, de verdade, conversam muito com seus pais mais pelo celular se eles não moram juntos. E se moram juntos, ainda existe no Brasil... Eu não sei se é na todos os estados. Me fala agora. No Brasil, pelo que eu percebi, existe o conceito de visitar os pais no domingo. Almoço no domingo com os pais. Ou alguma coisa assim no domingo com os pais. É verdade. Eu não sei se na todos os estados isso existe. Mas eu já vi várias vezes e também fiquei tipo, ué, eu nunca nem ouvi. Não existe esse conceito na Rússia. Eu não sei porquê. Eu até parei para pensar que isso é um pouco triste até. Os pais também não são ligados. Ou eles são ligados e ficam tristes porque os filhos não visitam eles com tanta frequência, mas não falam nada para não atrapalhar ou para não criar escândalo. É um assunto bem polêmico, porque cada família é diferente, tem casos diferentes. Eu não sei. Mas eu só vou falar do que eu vejo. E eu vejo, eu sei, 100% que no Brasil as pessoas visitam, encontram, falam com seus pais, parabenizam e tudo muito mais frequente do que eu já vi na vida. A família no Brasil é outro nível. É outro nível. É a sua casa infinita que vai te dar proteção, a sua vida inteira, mesmo se você vai morar já na outra cidade, em outro país. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que isso dá muita segurança mental, muita força interna para os brasileiros. E isso é um super poder que impressiona de verdade. E isso aí para hoje. Eu te espero nas minhas outras redes sociais. Clique no link na descrição, faz compras do Insider. Beijo no coração, assista outros vídeos do canal que também são maravilhosos, feitas diretamente para vocês. Meus queridos brasileiros, feliz dia dos mais. Manda abraços, beijos para as suas mais. Até o próximo vídeo. Deixa like. Tchau, tchau. Tchau, 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 galera. Tchau.